Desse jeito não dá pra aguentar Quero ter algo para fazer Eu quero sair por aí Eu quero sair para me divertir Não dá mais, não dá não Eu quero arranjar alguma confusão Pra onde foi, onde é que está Aquele lugar que só tocava escar Eu não quero saber do mesmo lugar Quero algo novo só para variar Eu não quero saber dos lugares da moda Onde tudo é caro E o som é bravo e se daí, tchê É preciso acordar, é preciso entender Eu quero estar lá e ver pra crer Eu quero dominar, eu quero esquecer Tem coisas que o homem não consegue compreender Eu quero pisar, mas não sei porquê Eu quero algo para te convencer Vai dormir, vai sonhar E no pesadelo eu vou te acordar Nós voltamos para contra-atacar Queremos diversão, vamos conseguir O nosso som pode alienar Quem nos ouve, pode esvair Nós voltamos para contra-atacar Queremos diversão, vamos conseguir O nosso som pode alienar Quem nos ouve, pode esvair Educação é música, música é educação A entrada é franca Para muita diversão Educação é música, música é educação A entrada é franca, para muita diversão Não dá mais, não dá, não Não dá mais, não dá, não Não dá mais, não dá mais Eu quero ver